E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora Dê E aí E aí Se revelou hoje que a missão de capturar Luís O que você vai fazer? Suck me to death? Eu quero o grupo do meu O grupo do meu Tchau, tchau. Tchau, tchau.